Daqui a pouco eu só tenho um bloquinho de notícias importantes aqui pra dar, mas daqui a pouco nós vamos falar. Aqui tô com o Capitão Palumbo, com o Tenente André. Gente, quantas pessoas já morreram em um mês por conta de casa, trancada, fogo, churrasqueira, carvão, ar-condicionado com problema? Isso é muito sério. E eles vieram, são do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Que cuidados você precisa ter. Gostei, aliás, dessa casa de acrílico. Bom dia, aliás, boa tarde. Obrigada por vocês serem vindo. Isso aqui é muito bom pra demonstrar o que o fogo faz dentro de casa, né? Com certeza. E os grandes problemas, porque nós já tivemos nos últimos dias, 15 pessoas morreram por causa. 15? 15. Gente do céu, é muito sério. Daqui a pouco. Sentem-se, meninos, tomem um cafezinho, uma água, porque agora eu vou botar um assunto de ontem sobre aquele médico, aliás, que não dá nem pra chamar de médico. Aquela coisa horrorosa de uruboretama. José Ilson Paiva, acusado de estupro por várias mulheres. Lembra que nós tratamos desse assunto ontem? Pois bem. Ele recebeu interdição cautelar, impedindo-o de exercer a profissão por seis meses. Só seis meses? Só. Isso pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, o Cremec, tá? Ele também foi afastado do cargo de prefeito pela Câmara de Vereadores, lá da sua cidade de Uruboretama, por 90 dias. Só? 90 dias? E o Partido Comunista do Brasil, que ele faz parte, né, que ele pertencia, riscou. Ele foi expulso do partido. Então, medida definitiva foi a expulsão do partido, nada mais justo do que isso. Mas em 90 dias ele volta, então, a ser prefeito, tomara que não, e em pouco tempo também deve voltar a exercer a função de médico, que a gente espere que não. Porque eu, sinceramente, ontem eu saí daqui com aquela, a voz da Branca, assim, no meu ouvido, o relato daquela mulher, uma tragédia que aconteceu com a vida dela. E ela vai esquecer o que ele fez com ela nunca mais na vida, né? Mudando de assunto, gente, a estudante Débora Moura, de 15 anos, O Edu acabou de falar sobre uma pessoa que ele sugeriu de pauta, né, com maquiagem. Ela começou a tocar piano adaptado, é, violão, violino pra ela, adaptado pra ela. Isso aqui é em Santo Antônio da Poste, São Paulo. Pois bem, ela tem se dedicado, desde então, a superar esse desafio com um instrumento de cordas. A professora encorajou-a e disse, vamos, eu prometo que você vai tocar. Você topa esse desafio comigo, disse a professora. E ela topou. Veja você. Tem limitações sérias nos braços. E tá tocando violino. Enche a tela, quero ver. Por favor. Olha isso, gente. Que coisa fantástica. Você viu, Fabinho? E você reclamando do quê ontem? Perfeito. Não tem nenhum problema. Olha que coisa linda. Isso realmente nos incentiva e a gente se olha no espelho e diz, eu também posso. Aí vem a palavra determinação. Linda, linda, Débora. Um beijo pra você. A gente tava falando de problemas com fogo e tal. Frio que a gente tá vivendo aqui. Mas no hemisfério norte, é, o calor. Focos de incêndio no sul da Europa, na Espanha. O fogo se concentra nas regiões de Valência e Cataluña. A vegetação seca dificulta o trabalho dos bombeiros. Na Itália, também, aviões e helicópteros ajudam no combate às chamas. Também na Croácia, milhares de pessoas foram retiradas de um show, inclusive, por conta do incêndio em uma floresta próxima. E nós estamos vivendo um inverno em que nós temos seca. Essa vegetação seca. E daqui a pouco, pra começar a pegar fogo também por aqui, é muito fácil. Qualquer faísca é o suficiente, né? Vamos falar do chimpanzé, gente? Esse chimpanzé foi incrível. Porque câmeras de segurança do zoológico flagraram o bichinho. Tava cheio de gente. É. Foi lá na China, tá? O que que aconteceu? O acidente ocorreu quando muita gente, né? Tava lá, visitantes, o pessoal do zoológico. Daqui a pouco, o chimpanzé de 12 anos escapou da jaula e chegou no local. Conseguiu alcançar funcionários. Dá uma olhada. Ele dá uma voadora. Olha, olha o que ele faz. Parece você, Fabinho. Não o chimpanzé. A vítima, tá? Isso. Ninguém se feriu, graças a Deus. Conseguiram trancar o chimpanzé e está tudo ótimo. Agora vamos lá. Vamos falar de um assunto bastante sério e que eu chamo a sua atenção. Vocês lembram de quando nós começamos uma campanha incrível, na década de 80, falando de AIDS, que nem se chamava AIDS, se chamava de SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida? Pois é. O Brasil foi incrível porque foi referência no mundo. Agora nós estamos na contramão do mundo. Entre 2010 e 2018, nós tivemos um aumento no número de infecções por HIV, gente. Os dados são da Unaids, a agência da ONU, especializada na epidemia. É, epidemia. De acordo com os novos dados, o Brasil apresentou um aumento de 21% no número de novos casos. A América Latina teria registrado uma queda de 5% enquanto nós subimos. Bom, o que isso significa? E já tem pesquisa provando. Nós temos numa ponta as pessoas da terceira idade que, por conta dos estimulantes sexuais, voltaram a fazer sexo e não fazem com camisinha. E na outra ponta nós temos os jovens de até 25 anos que não usam camisinha. Então, gente, é muito simples. É usar camisinha. Lembra como a gente já falou desse assunto? Preservativos, por favor. Porque a gente quer todo mundo com saúde. Mas parece que depois que veio o AZT e outras drogas aí, as pessoas falam, ah, não, também se eu pegar, tiver AIDS. Não, não é assim. Não, por favor. Vamos se cuidar, gente? Vamos. E esse telefone aqui que não para. Então, peraí, deixa eu só arrumar ele aqui para agora ele ficar quieto. Sério. É muito sério a questão da AIDS. Muito sério. Vamos falar desse homem que foi atacado? Esse homem, gente, de 58 anos, ele foi atacado por uma jacuatirica, é isso? Uma onça pintada? E aí cinco cachorros de estimação dele atacaram a onça e o salvaram. Isso foi incrível. Foi em Porto Murtinho, a 440 quilômetros de Campo Grande. Hoje, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o ataque foi no último domingo e a vítima precisou de atendimento médico, claro, por conta dos ferimentos. O homem tinha ido verificar a origem de um mau cheiro que tinha ali na mata e tal, acompanhado dos cãs. E ao chegar lá, ele constatou então que tratava-se de um animal morto e nesse momento foi atacado pela onça. Todo mundo se assustou, mas graças a Deus ele está a salvo. Olha lá, gente, que coisa feia. Vixe Maria. Ainda bem que os cãezinhos dele o salvaram, né? Vamos falar das inundações agora que acontecem na Índia, no Nepal, também em Bangladesh. A coisa é muito séria, os monções, né? Isso é incrível porque as inundações na Índia, no Nepal, Bangladesh, enfim, elas acontecem todos os anos. E deixaram mais de 100 pessoas mortas, mais de 4 milhões desalojadas, desde o início das fortes chuvas de monções, que acontecem todos os anos. Elas provocam estragos incríveis nos três países. E é algo que pode se prevenir, a gente não entende por que não se previne. Porque é certo que ela vem. Em 2017, as inundações no Nepal, na Índia e no Bangladesh mataram 800 pessoas e destruíram plantações e casas inteiras. Muito triste isso, muito triste. Vamos falar de um assunto nosso aqui agora? Funcionários da Santa Casa de Missão do Guarda de São Paulo desviam o anestésico. O caso foi parado na polícia. Em cooperação com a Agência Norte-Americana de Combate a Drogas, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que atuava dentro da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Um grupo de funcionários desviava um forte anestésico para revender a compradores brasileiros e nos Estados Unidos. Que misturavam, então, esse anestésico, a cocaína e a heroína, de acordo com as investigações. Bom, a quadrilha traficava o opióide e fentanyl, que é um potente anestésico de alta letalidade quando em uso indevido. As investigações foram iniciadas a partir da troca de informações entre a Agência Norte-Americana e a Polícia Federal do Brasil sobre três encomendas contendo ampolas e enviadas de Florianópolis até Miami. Três funcionários do hospital estariam envolvidos no desvio, bem como de diversos outros medicamentos de uso controlado que, posteriormente, eram, então, comercializados em sites de vendas na internet. Procurada pela nossa produção, a Santa Casa emitiu a seguinte nota. A Santa Casa de São Paulo foi surpreendida com esta notícia e ainda não temos mais informações. Já abrimos uma sindicância interna para apurar os fatos e também buscarmos mais detalhamento junto à Polícia Federal. Estamos à disposição da Polícia Federal para apoiar as investigações. Que triste isso, né? Os próprios funcionários fazerem isso. Aguardamos, então, agora o prosseguimento das investigações. Temos inundações, temos fogo e também temos terremoto pelo mundo afora e de alta destruição sempre, não é mesmo? Desta vez, um terremoto de magnitude 5.7 em Bali, na Indonésia. Atingiu ilhas da região central. Vários edifícios ficaram danificados. Moradores entraram em pânico, é óbvio. As autoridades não emitiram nenhum alerta por risco de tsunami até o momento. Agora, outro dia a gente estava mostrando para você. Aliás, semana a gente mostrou aqui um submarino cheio de drogas, né? Eu vou te mostrar. Os traficantes fazem cada coisa que eu vou te contar. Esse foi pego. Mostra a foto do indivíduo. Isso foi a polícia de Barcelona, na Espanha, que prendeu um homem, este homem, tentando entrar no país com um pacote de meio quilo de cocaína. Escondido onde? Sob a peruca. Ele é colombiano, desembarcou de um voo vindo de Bogotá. E aí chamou a atenção da polícia, né? Porque parecia nervoso. Tinha um cabelo desproporcionalmente grande e ainda estava com um chapéu. Presta atenção, gente. Difícil, né? Difícil não entender que alguma coisa estava errada com o cabelo desse homem, hein? Dá uma olhada. O Bibi, ele podia ter usado uma peruca um pouco melhor, hein? O que vocês acham? Não poderia? Ah, poderia. Ou então, sabe o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter espalhado mais, né? Ela ficou muito concentrada. Ele poderia ter espalhado ela assim. Olha eu aqui dando ideia. Não. Não vamos ensinar coisa ruim, não. Agora eu quero falar uma coisa sobre um adolescente com uma síndrome grave, portador de uma síndrome muito grave, que aguarda três anos por uma cirurgia no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. É assim, serviço público é assim. Um ano, dois anos, três anos, dez anos e fica esperando. Ele tem uma síndrome que chama Pectus Escavatum. E o que que é? Deforma o osso externo e as costelas na frente do tórax. A família contou que não conseguiu tratamento médico para o jovem. Na semana passada, Iago ficou internado por cinco dias no Hospital Azevedo Lima, em Niterói. Recebeu alta e foi mandado para casa. Deixa eu conversar com a Glória Regina Santos, que está no telefone, é mãe de Iago. Glória, querida, boa tarde. Obrigada por nos atender. Boa tarde, eu que agradeço. Glória, o seu filho já nasceu com essa síndrome ou ele adquiriu? Isso adquire ou nasce assim? Olha, quando ele era pequeno, não apareceu nada para mim. Ele brincava, sabe? Ele fazia tudo, tudo como uma criança normal. E com sete para oito anos, foi onde eu comecei a perceber. Falei com a médica, tinha como mandar ele para um especialista. E ela simplesmente falou que conforme ele fosse crescendo, isso ia desaparecer. Só que não. Como é que é a vida dele assim? Ele se locomove? Não? Ele fala normal? Se alimenta? Como que é? Ele anda muito pouco. Ele anda muito pouco porque ele sente muita falta de ar. Tá. Dores, ele não consegue se locomover muito. Aham. Entendeu? Então o médico proibiu ele de várias coisas. Certo. Nem para a escola ele está indo. Nem na escola. Ele precisa ser operado? Sim. Pelo SUS? Sim. O caso dele é cirúrgico mesmo. Você já esteve no Ministério Público, Glória? Você já falou com o promotor a respeito disso aí no Rio de Janeiro? Então, eu entrei na Defensoria da União quase dois anos, quando foi dia 11 agora de junho. O desembargador Marcelo, que eu não lembro o sobrenome, ele arquivou o processo do meu filho sem me dar chance de recorrer, alegando que não podia passar o Iago na frente dos outros pacientes. Peraí, o promotor arquivou o processo? Sim. Alegando o quê? Alegou que não tinha como passar meu filho na frente dos outros pacientes. Tem uma fila com os meus problemas? Sim, meu filho está no décimo segundo de uma fila especial, né? Sei. Você tem advogado, Glória? Não. Que possa te ajudar? Bom, eu sei, nós temos uma boa audiência aí no Rio de Janeiro, e eu vou pedir encarecidamente a você que está me vendo nesse momento, de repente você, o seu marido, você advogada, advogado, você possa ajudar a Glória com esse filho. Nós temos o telefone aqui da Glória, tem a página dela aí do Facebook, Celso, poderia até... O nome, a página do Facebook é Glória Regina dos Santos, né? Glória Regina dos Santos. Não, é Glória Regina Velasco. T Velasco. Isso. Tá lá, tá o nome dela. Desculpa que eu errei aqui. Nada, o que é isso? Bom, então é Glória Regina Velasco. Se você do Rio de Janeiro, que estiver me ouvindo, que tem médico na família, que tem advogado, tem um promotor, tem não sei quem, por favor, faça contato com a nossa produção. O nosso telefone tá no vídeo, Celso? O nosso é o 96487-4908, esse é o nosso WhatsApp. O dela também está no vídeo. Vamos tentar ajudar a minha querida Glória, pra que o mais urgente possível, esse filho possa fazer essa cirurgia. E eles dizem que depois da cirurgia, o problema estará resolvido. Sim, o peito dele volta a ficar ao normal. É porque prende a respiração, porque tem uma deformação nas costelas, né? É, no peito. É o fundamento pra dentro, né? Os ossos se divertem. Comprime o pulmão, é isso mesmo. Glória, sorte aí. Força, menina. Vamos tentar te ajudar por aqui, tá bom? Obrigado, Olga. Obrigado mesmo por ter se civilizado com a dor do meu filho. E eu só tenho gratidão mesmo por vocês serem abertos a portas pra que meu filho possa ser ajudado. Eu agradeço muito. Obrigada a você por nos atender. Um beijo, minha linda. Fica com Deus. Beijo. Tchau, querida. Só quem é mãe é que sabe, né, Bibis? Aliás, a Bibi foi ao médico ontem. Estamos com quanto, Bibi? Cinco centímetros? Quase seis centímetros. Dá isso aqui? E quem é mãe sabe, né? Imagina você ver um filho nessas condições. Pelo amor de Deus. Deixa eu conversar agora com o tenente e o capitão. O capitão Marcos Palumbo e o tenente André sobre os problemas todos que nós estamos vivendo a respeito de carvão em churrasqueira, em o gás que não tá... Agora, eu fiquei assustada com esse número que tu me disse. Quinze pessoas morreram? É, infelizmente, Olga. Nós tivemos a ocorrência que aconteceu com os brasileiros no Chile. Isso. Nós tivemos em Campos do Jordão, nós tivemos em Guarulhos e, no último final de semana, infelizmente, aquela família em Santo André. O que acontece com o problema do gás? Por exemplo, vamos começar a falar do gás. Tem muita gente que tem aquecedor a gás também, né? Lógico. E o grande problema que a gente trouxe essa maquete que a gente usa nas nossas campanhas é que quando você coloca uma fonte de calor, que nem essa vela... É, aqui foi colocada uma vela, tá, gente? Uma vela. Mas identifique uma vela como se fosse uma churrasqueira. Identifique uma vela como se fosse um aquecedor de banheiro, porque ele tem o mesmo funcionamento. Ele vai queimar o combustível através do oxigênio que você possui dentro da sua residência. Olha o risco. Porque vai estar tudo fechado, né, capitão? Exato. São os relatos... Claro, tá frio, pode fechar a casa. São os relatos, né, que nós temos das últimas ocorrências. Toda a casa fechada para não entrar uma frestinha de frio. Só que quando acontece isso, acontece também o fenômeno de a queima produzida pelo fogo, pelo aquecedor, pela churrasqueira, ela vai não só consumir o oxigênio aqui dentro, e a pessoa vai brigar pelo mesmo oxigênio que o fogo precisa para permanecer aceso. Entendi. E também o caso do monóxido de carbono e outros gases que são produzidos pela queima do carvão da churrasqueira, pela queima do gás que aquece o ambiente ou aquece a água que é utilizada no chuveiro. E a gente tem ali, por exemplo, um grande problema. No último final de semana, Olga, a gente conseguiu... O caso de Guarulhos... A Josineia está na linha, eu quero falar com ela, por favor. O caso de Santo André era como se fosse o aquecedor, ele permanecia do lado. O que você quer explicar aqui, com o fogo para o lado de fora? O fogo, ele estava... O aquecedor estava do lado de fora, e uma janela do banheiro aberta. Então, todos os resultados da queima, eles estavam entrando dentro do banheiro onde a família estava. Porque ele tinha uma parte do aquecedor que estava faltando, que era um duto que expulsaria... Faltava esse duto. Faltava o duto que jogaria para fora o duto exaustor. Que, no caso, esse duto, esse cano, é que ia jogar para fora o gás tóxico. Esse duto, ele é responsável por jogar todos os gases provenientes da queima para fora, para o ambiente externo da residência. E, especificamente em Santo André, esse duto estava faltando. E, segundo relatos... Relatos e a perícia que a gente vai aguardar ainda, né, Olga? Mas o que deu para perceber era que todo o resultado da queima do gás que aquecia aquele... Entrava. Ele ia para dentro do banheiro onde a família estava. É a... É Jô... A Josineia é a mãe de uma das vítimas, né? Ela perdeu a filha, né? Josineia, de Guarulhos, né, minha linda? Josineia, boa tarde. Obrigada por nos atender. Josineia, o que você ficou sabendo desse episódio que vitimou as três pessoas da sua família? Eu estava no trabalho. Aí, antes de acontecer tudo, no domingo, ela chegou para mim e falou, Mãe, eu estou fazendo um churrasco. Aí, eu falei para ela assim, ô, minha filha, cuidado com essa churrasqueira, por causa de Breno. Breno é o meu neto. Aí, ela começou mostrando, aí eu falei, ô, quando eu cheguei em casa porque eu estava viajando, eu ligo para você, porque era de costume estar sempre ligando para ela, com o seu culpado. Hã. Aí, eu... Aí, não consegui mais ligar para ela no domingo. Quando foi na segunda de manhã, eu mandei mensagem e não consegui mais falar com ela. Hã. Aí, eu continuei ligando em nada e fui ligando. Quando chegou na quarta, eu estava trabalhando. Aí, na emissora, passou a reportagem que o casal tinha acendido uma churrasqueira e morreu o casal e um bebê. Aí, eu já entrei em fânico porque eu já achei que era minha filha e acabou que foi ela mesma, né? Aí, é como vocês sabem, entendeu? Continuou assim. Estou falando muito, né? Muito triste. Josineia, eles tinham o hábito de fazer sempre isso? Não, nunca fez, porque o menino tinha elegia a qualquer tipo de coisa. E ela também. Então, quando ele nasceu, o médico falou que entre as paredes do quarto da gente tinha que ser lavado, porque ele tinha elegia. Então, ela nunca fez esse tipo de coisa. Então, por isso que eu achei estranho. Como é que você ficou sabendo, Josineia? Eu assisti na reportagem. Eu estava passando roupa e eu vi a reportagem passando. Você viu pela reportagem? Foi pela reportagem. Passou na reportagem. Aí, quando eu corri, que vi, pronto. Aí, já abriu o buraco e eu entrei dentro, né? Que idade estava o seu neto? Dois anos. Você... E com esse frio, você tem algum hábito parecido com esse? De querer se aquecer com alguma coisa, Josineia? Não. Não me aqueço com nada. Nem me capote. Eu tenho o costume de vestir. Quando eu estou com frio mesmo, eu não visto nada. Porque aqui, num lugar que a gente mora, não faz esse frio forte que nem faz aí, entendeu? E não vivem esses hábitos de nada, acidente de casa. Fica na linha aí. Não desliga, Josineia. Fica aí. Não desliga. Só um minutinho, minha linda. No caso de... Esse caso foi o gás... Foi o de Guarulhos. O gás carbônico. Não só o gás carbônico. O que mais que foi? A gente vai demonstrar aqui o que acontece. Ele vai demonstrar aqui. Quando uma pessoa coloca uma fonte de calor num ambiente restrito, sem ventilação. Tudo fechado. Casa fechada. Tudo fechado. Casa fechada, a pessoa acendeu ali, por exemplo... Ou carvão. As pessoas colocam também álcool dentro de panela, né? Não só álcool, mas também o próprio fogão e o forno ligados. Ah, é gás. Para aquecer um pouco. Para aquecer o ambiente. Olha só o problema. Exatamente. Há, no começo, até uma sensação de calor. Só que o que acontece aí é que está consumindo todo o oxigênio aqui dentro desse pote. É como se fosse a casa. E as pessoas respirando e precisam de oxigênio. Respirando o mesmo oxigênio que o fogo está utilizando para se manter aceso. Além disso, o fogo está consumindo oxigênio e liberando no ambiente o monóxido de carbono, entre outros produtos dessa combustão. Então, a pessoa, além de ficar sem o oxigênio, ela vai começar a inalar o monóxido de carbono, que é um dos principais gases e mais tóxicos. Agora, presta atenção, Olga. Esse fogo vai apagar? Esse fogo vai apagar. A partir do momento que apagar a chama, certamente não tem mais oxigênio dentro do ambiente e a pessoa perde a vida. Está vendo, gente? Acabou a chama da vela. Quanto tempo aconteceu isso? Ah, não deu muito, gente. Olha lá o resultado da queima. Olha a fumacinha. É difícil de pegar. Mas, enfim, está tudo cheio de gás tóxico ali. Nós escutamos aí o relato da Josineia e eu fiquei extremamente chateado. Muito preocupado com essa situação, porque as pessoas precisam ter essa informação. Não coloquem nunca nenhum tipo de material que vai ter uma queima, que ele produz fogo dentro da residência e permaneça ali para aquecimento. Morreu uma vez, há um tempo atrás, umas pessoas com aqueles aquecedores a gás em campos do Jordão. Também tem que ter cuidado, hein, Paulo? Muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com aquecedor a gás. O aquecedor a gás, ele é aquele de bar para fora de ambientes externos. E se você não pode colocá-lo dentro da sua residência, porque senão ele vai ter esse efeito de consumir oxigênio e intoxicar a pessoa. Tudo bem, você não é médico, vocês não são médicos, mas vocês são altamente habilitados para falar sobre isso. O que acontece com as pessoas? Quando a pessoa, ela inala o monóxido... Eu estou ali dentro de casa, está tudo trancado, está quentinho, está começando a aquecer. O que a pessoa começa a sentir? Primeiro sintoma, sonolência. Sono? Sonolência. Segundo sintoma, dor de cabeça e desorientação. Não consegue... Então essa pessoa, além de ela estar muito sonolenta, ela vai estar desorientada, ela não vai estar capaz de responder pelos atos. Não, e é muito rápido. Você lembra do caso também lá do CT, lá no Rio de Janeiro? Lembro, no Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que os meninos... Foi do Flamengo, né? Os meninos saíram desorientados. Isso. Eles não conseguiam entender porque há essa possibilidade da falta de oxigênio no sangue. O monóxido de carbono, ele entra na corrente sanguínea através da hemoglobina e não permite que o sangue tenha o contato com o oxigênio. Então a pessoa, ela vai ficar asfixiada. Desse caso, ela vai evoluir para um desmaio lá dentro de casa e possivelmente uma parada cardiorrespiratória. A partir do momento do desmaio, ela não tem mais reação. Para abrir uma janela. Não. Gente, primeiro de tudo, não fazer isso que os meninos estão falando aqui para a gente, o Capitão Palumbo e o Tenente André. Por favor. Esse tipo de pauta, eu já fiz na minha vida um zilhão de vezes. E não adianta. A gente sempre tem de fazer e orientar as pessoas. Não. Então, primeiro, tem um aquecedor a gás em casa, é velho, faz 200 anos que você tem aí, ou comprou novo, sei lá. Cuide disso. Faça manutenção. Faça manutenção. Faça manutenção. Até o próprio ar-condicionado tem que ter cuidado, não é mesmo? Não bote fogo dentro de casa de jeito nenhum, nem com álcool, nem com carvão, nem com nada. Se enrole nas cobertas, sei lá, mas não faça isso. E se você fizer isso, lembre-se, alguma janela, alguma porta tem que estar aberta. Tem que ter circulação de ar. Não pode fazer isso, nenhum tipo de material com queima, você deixar ele dentro de casa. O que você pode ter é aquele aquecedor incandescente. Sabe aquele que ele fica... Aquele que você liga e fica tudo naquela... Ele é elétrico. Ele é elétrico. E aí você tem um aóleo. Não é uma combustão. Aquele aquecedor, ele não é produto de uma combustão. Ele aquece um filamento elétrico e troca calor com o ambiente. E ele não tem aquecedor, ele não vai produzir um monóxido de carbono no ambiente. Então, aquele é o mais seguro. É o mais seguro. Mas o que você deve fazer é deixar longe, por exemplo, almofada, edredom... Nada de dormir. Cobertor. Não, você pode dormir. Só que desde que ele esteja longe de algum material combustível. Por quê? Senão a pessoa vai dormir e nós já pegamos, eu já peguei, o André já pegou. A gente chega no local, está pegando fogo na casa da pessoa, porque ele está dormindo, não percebe. Normalmente, os gases provenientes da queima, eles ficam na parte superior. E eu já entrei dentro de uma casa uma vez que ele estava dormindo. E toda a fumaça estava quase atingindo a cama. Quando a gente acordou, a pessoa, ele ficou assustado que nós estávamos com equipamento. Retiramos a pessoa de lá, mas iniciou um incêndio por causa do aquecedor. Então, tem que tomar cuidado. Quer dizer, se salvaram por pouco. E algum vizinho que ligou para o corpo de bombeiros. Inéia, querida, eu te agradeço imensamente por ter participado comigo aqui hoje. Eu imagino como deve ser difícil, a partir de agora, tocar a vida, né, minha amiga? É, agora é. Está sendo muito difícil, mas vou tentar, né? Porque eu entrei, mas estava longe, dois anos sem ver. Então, para mim está sendo muito difícil, estou sofrendo muito. E as pessoas que estão assistindo a reportagem, começam a ter uma extensão nessas coisas. Não fazer isso. Bota as as portas, pega com o pé, para fazer alguma coisa, para não acontecer a mesma coisa. Porque é uma dor muito grande para a pessoa que está ficando cá. Porque era a minha caçula. E aí, perdi a caçula latinha. Muito triste. Nossos sentimentos a você, toda a sua família. Obrigada. Força aí, minha linda. Beijo. Beijo. Tchau. Eu acho que nesse momento, Olga, nós nos solidarizamos com todas as famílias, mas é de suma importância passar essa mensagem para todas as pessoas, para que não cometam o mesmo erro. Porque isso está tirando a vida da população. Está matando. Não está só dando susto, não. Está matando, como vocês viram. Atenção. Atenção. Muitíssimo obrigado pela aula. Prazer em revê-la. Igualmente. Prazer, Olga. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Nossos valorosos bombeiros. Eles que, aliás, quanta nota que eu dou aqui. Bombeiros da Índia, bombeiros dos Estados Unidos, bombeiros brasileiros, que eu admiro demais, essa categoria que salva vidas e que não tem dia, que não tem noite. Já fiz várias matérias com o Corpo de Bombeiros e sempre tem ensinamentos valorosos para o nosso dia a dia. Aqui eu tenho a Mariângela Mantovani, que está aqui comigo. Nossa psicóloga. Coisa boa de você estar aqui comigo. Você é tão linda sempre. Obrigada pelo carinho. E a nossa mãezinha linda, que é a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Problemas com os nossos filhos e as redes sociais. Coloca a mão em cima, por favor. Fiquem à vontade. Essa mesa é bem democrática. Bom, nós vivemos um momento que ninguém mais se desgruda desse negócio aqui, né? Ah, sim. Me conta um pouco da tua história. Então, meu menino tem 13 para 14 anos, né? E ele é bonzinho, ele é tranquilo, mas assim, não tem como, né? Ele tem celular desde os 8 anos. E assim, vai aumentando, né? Eu sei que, de repente, não poderia, mas... Ele tem uma conta no Facebook. Aí, assim, tem o Instagram. Aí tem o WhatsApp da escola, né? Mas, assim, essas coisas servem, na verdade, só para ele, por exemplo, para as coisas que ele quer fazer, né? Então, o WhatsApp da escola poderia ser para estudar, ver as lições e ajudar. Não. Ele fica só trocando figurinha com os amigos. E você tem problemas com isso? Ele não te escuta? Você tenta segurar um pouco, mas não dá? Não, eu tento segurar. Ele me escuta, mas assim, a gente briga bastante, né? Porque ele quer fazer, quer ficar com os amigos, conversando. Ele joga bastante videogame, joga online, né? Aliás, os videogames, então, minha linda, é o seguinte. A gente está vendo criança muito pequena, com 3 anos, 2 anos e pouco, com um celular na mão. Qual é a idade melhor? Então, uma criança pequena, ela não pode ficar com o celular por conta própria. O pai e a mãe podem emprestar um pouco, mas estar sempre ao lado, sempre vendo o que está acontecendo, o jogo que ela está acessando. Você tem que ter controle dessa criança. Mas essa idade de 3 anos já pode ter um celular? Não. Qual é a idade melhor? Você pode, no máximo, como eles gostam muito, o que acontece? Às vezes, o pai e a mãe podem emprestar um pouquinho. Tem um joguinho. Um joguinho voltado para aquela idade. Também não é para ficar horas naquilo. Como eu vejo, muitas vezes, por exemplo, no consultório, a criança chega, senta, já pega o celular da mãe e fica ali. Se for uma hora, uma hora e meia, ela fica ali. Então, eu digo, a criança, ela precisa de estar em contato com crianças. Ela precisa de estar em contato com o público real, concreto. Sim, porque não se fala mais. Não se olha mais no olho. Você que tem esse problema com o filho. A gente não se olha mais no olho. É, às vezes, não. É só aqui. É, e assim, a coisa do escrever também, né? Como digita tudo de qualquer jeito. Aí eles não têm paciência para ler. Aí eles não escrevem. Não querem conversar. É difícil mesmo. Eu estou abrindo aqui para perguntas. Você que queira se valer aqui e aproveite, a Mariângela Mantovani, nossa psicóloga hoje aqui, pode mandar sua pergunta para o 964-87-4908, nosso WhatsApp. Pode fazer pergunta aqui. Você está com um problema desse tipo? Não está sabendo se virar sozinha? Porque os consultórios estão ficando cheios, né, Mariângela? Com certeza. Me faça alguns relatos, por favor. Então, olha, a gente tem tido relatos, por exemplo, na pré-adolescência, são os mais graves que eu acho. A questão do nudes. Por quê? O pré-adolescente, ele está descobrindo o corpo. Ele está descobrindo a admiração da outra pessoa por ele. E dá-lhe mandar nudes. E dá-lhe mandar nudes. Ou mesmo foto, muitas selfies que eles fazem. E, muitas vezes, eles se prendem a construir sua autoestima baseado na rede social. Então, por exemplo, a pré-adolescente manda lá algum dizer no WhatsApp. Ela fica esperando quantos vão curtir, quantos vão comentar. É no Facebook, quantos vão dar o joinha. Então, é muito complicado. O que eu tenho percebido, Olga? Os pais confundem inteligência e esperteza que as crianças têm hoje com maturidade. Maturidade é outra coisa. Maturidade não tem nada a ver com inteligência e esperteza. A rede social, a internet, vamos pensar bem, é a praça pública maior do planeta hoje. Você falou bem. E aí, você vai deixar o seu filho em contato com um público, com este público. Que público é este? Se você escolhe uma escola para o seu filho, você escolhe aonde ele frequentar um esporte. Você escolhe uma religião. Então, você está escolhendo um público para ele. E aí, de repente, você deixa ele solto numa rede pública, virtual. Mas aí, quando você fala que o filho está na praça pública, né? Os pais podem estar também. Olha a pergunta. Olha a observação dessa telespectadora. O telespectador. Minha mãe fala que eu fico muito no celular. Mas ela também fica. Por que ela pode ou não? Acabou. Eu tento. E aí, como é que você se comporta? Eu tento me monitorar também. Porque eu sinto que, às vezes, isso acontece. Aí, como que você cobra? Então, você tem que cobrar deles e olhar para você também, né? Porque a gente fica também, se for ver. Fica. Se deixar, fica. Olha, uma outra colocação boa aqui. Os pais jamais deveriam colocar um celular na mão de um bebê, né? Eles estão se tornando robôs. Qual é o mal que eu estou fazendo para o meu filho, para uma criança que está tão cedo com o celular na mão? Então, é a falta do contato humano. Porque, assim, uma criança... Por que a criança precisa se socializar? Ela precisa se socializar para buscar identificação. Conforme ela vai se identificando com o pai, com a mãe, com a avó, com as pessoas ao redor, ela vai construindo a sua identidade, a sua estrutura psíquica. Se você já acostuma ela, desde pequena, a ficar no mundo virtual, ela se desliga do mundo real, do mundo concreto, e vai para um mundo virtual que não é o contato humano. Tem uma boa pergunta aqui para você. Da Juliana. Você vai já, já responder. Quero saber da psicóloga o que ela acha sobre essa ideia de dar o celular para a criança se acalmar. Essa é uma boa pergunta, porque eu vejo muitos pais fazendo isso. Falando desse bichinho aqui que tomou conta da vida da gente, deixei a pergunta da Juliana, que diz o seguinte, o que você acha do celular que as pessoas usam para acalmar as crianças? Olha, vamos pensar uma coisa. Antigamente, a criança, quando ela ficava irritada, a gente dizia, ou está com sede, está com fome, está com sono. Hoje, precisa do celular. Não, a criança não pode aprender a se acalmar através de algo de fora. Você dar um celular para ela, você pode... Eu vejo as crianças no meu consultório, elas adoram desenhar, elas adoram brincar, elas adoram pegar joguinhos. Por que que em casa só o celular? Então, eu acho que isso é um comodismo dos pais, que também estão entrando numa bolha. Estourem sua bolha para que você possa estourar a bolha do seu filho. Faz atenção, a Edileuza diz o seguinte, que a filha dela tem 15 anos, e não deixa ela ver o WhatsApp, e ela está desconfiada que tem alguma coisa. Já pensei em dar-lhe uma surra, diz ela. O que que a Edileuza faz? Então, assim, Edileuza, você não precisa dar uma surra na sua filha. O que você precisa é chamá-la para um diálogo, conversar. Se a confiança entre vocês está um pouco quebrada, precisa reconstruir. Se você não conseguir, precisa buscar uma ajuda. Buscar uma ajuda de um bom profissional para você poder voltar a ter uma relação mais positiva com a sua filha. Gente, um adolescente de 15 anos não pode ter uma senha que os pais não saibam. Não pode. Não pode. Você precisa supervisionar. Tá, mas daí tem um outro lado que vai falar o seguinte, Maria Ângela. Isso é invasão de privacidade. Os pais não podem invadir o celular. Desculpa, agora vou contar uma coisa. Meus filhos sabem disso. Quando eles estudavam, eu mexia na mochila deles, sim. Bom, naquela época nem tinha celular. Com certeza. Não, isso é invasão. Não é invasão, coisa nenhuma. Eu, pelo menos, na minha concepção. Com certeza. Você não pode deixar de supervisionar o seu filho. Ah, agora, peraí. Consegue mostrar um vídeo aqui? Eu vou levantar. Quem foi que me mandou esse vídeo? Eu já vi esse vídeo. Ele é muito bom, realmente. Nós estamos falando para os filhos, né? Que a gente tem que cuidar mais dos filhos. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Você consegue ver? Tá vendo a mãe? No celular? E a criança pedindo, por favor, a atenção da mãe? Mãe, mãe, tá aqui, ó. Não é isso? Tá cheio de mensagem aqui. E essa telespectadora, o telespectador me mandou esse vídeo. Já conheci esse vídeo e realmente é uma tragédia. Mas é real. Agora, por favor, você, minha lindinha Patrícia, sofre muito ainda com isso para educar o seu filho, para segurar a barra? Ah, eu sofro um pouquinho, né? Mas eu não tenho problema, não. Assim, tem dias que eu deixo ele livre, mas tem dias que eu pego no pé. E, ah, vai dormir duas, três horas da manhã no videogame ou no celular. Tá difícil? Eu ponho o relógio para despertar, eu acordo e vou lá e desligo tudo e brigo. Duas horas, três horas da manhã é como se fosse duas, três horas da tarde. Não tenho problema, não. Mas isso é cíclico, né? Aí ele fica dois, três dias bonzinho, aí daqui a pouco tem que fazer de novo. É puxado, sabe? Eu tenho que insistir bastante. Eu não posso deixar a peteca cair com ele. Tá escutando? Essa é o relato de uma mãe. Eu tenho um relato de uma garota de 14 anos aqui. Olha, olha que impressionante. Eu não sou assim com redes sociais. Acho que ultimamente as pessoas vivem muito pela opinião da sociedade. Meus amigos sofrem muito tentando encontrar a sua felicidade na tela de um celular. Sem saber que a felicidade está dentro deles mesmos. Eles não se permitem aproveitar dias lindos e sempre optam por passar o dia inteiro dentro de um quarto. Eu sou muito otimista e costumo dizer a todos que devemos se permitir viver a vida real. Abraçar, sorrir, viver. Linda a sua mensagem, Nicole, querida, de 14 anos. Que show, né? Espetáculo. Gente do céu, tô assustada com tudo que tá acontecendo. Nós temos que observar muito, as crianças não são mais bobas, pois tem um filho de 11 anos que vai escrevendo e apagando. Eu sou a Lu. Eu mexo em tudo também. Ainda mais nesses dias de hoje. Mas tá aí. Faz e apaga, faz e apaga. Olha, me parece que não tem jeito de não ser o tete a tete. Mãe, filho, pai e filha, né? Olha, tem que ter conversa, tem que ter união familiar, tem que jantar junto. Gente, existem dois tipos de famílias hoje. Tem aquela família mais espiritualizada e uma família mais materialista. Se a sua família é mais espiritualizada, ela lê, ela conversa, ela tem uma religiosidade, ela ajuda o próximo. Tem muita coisa que a gente precisa ensinar. A criança e o jovem. A gente não pode deixar isso solto. Hoje temos muitos pais jovens que já nasceram nessa geração da internet. E eles também estão viciados na internet. Então, eu digo aos pais, se você se acomodar nisso, o seu filho vai se acomodar. Porque o seu filho é o modelo que você passa. Se você não agir de uma forma mais adequada e mais saudável... Pronto. Você educa, por exemplo. Sim. O Michele tá dizendo, a minha tia Cida não sai do celular. Minha tia é viciada no Facebook. Então, precisa ver... Como é que faz pra desviciar? Precisa ver o sentimento de solidão, se ela tem um fundo de depressão. Então, ela acaba fazendo com o celular, com a internet, um vínculo compensatório. Se está fazendo um vínculo compensatório, precisa de ajuda. Porque a gente tem que ter soluções. Quando você proíbe estar com o celular, com o tablet, você tem que oferecer alguma coisa. Leve pra passear, desça pra tomar um sol, leva pra jogar um futebol, leva pra assistir um filme. Dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho, não é? Agora, tem uma colocação aqui também de uma telespectadora, que o filho estuda, brinca, tá normal, só que depois vai pra internet com os jogos. E aí, ela se preocupa, porque ele grita, ele xinga, é uma gritaria só. Quando sai pulando, dá berros, parece doido. Isso, isso porque já passou por um psicólogo. Bom, como é que ela diz aqui? Assim como o pai, ele fica só no celular, o pai fica no celular tomando cerveja, não brinca com o filho. Se o filho chama para o pai brincar, ele só sabe é gritar com o menino. Bom, aí dá noce, né, minha filha? Aliás, como é que é a relação do seu companheiro, seu esposo, enfim, com o filho? Não, a nossa relação é boa, é ótima, né? Assim, a gente sai, faz várias coisas juntos. Assim, quando ele tá muito no quarto, eu falo, vamos andar, vamos caminhar. Aí a gente caminha, meu marido também sai com ele bastante. A nossa relação é boa, mas tem que insistir. Só pra mais pra mãe? Muito bem, a minha lindinha, Patrícia, falou da história de ficar dois dias sem tomar banho. Ele chegou a ficar, não sem tomar banho todo esse tempo, né? Mas ele foi dormir sem banho, acordou. Quando eu olhei, falei, roupa, ai, fiquei cansada, não tomei banho. Nossa, gente, eu achei que aquele dia eu fosse ter um xilique. Aí conversei com ele, disse que não dava pra ser assim. Melhorou. É o seguinte, essa mãe tá desesperada, ela coloca o filho pra dormir, ele não quer dar o celular pra ela, inclusive, lhe dá uns tapas. Ele dá uns tapas na mãe. Então, tá acontecendo outras coisas dentro do seu lar. Desculpa. Não é simplesmente por causa do celular que ele está te batendo. Está tendo falta de respeito, provavelmente está tendo falta de respeito em outras situações, às vezes até entre o casal. Daí a gente não pode deixar de falar. Trinta segundos pra você, Mediciê. Em toda essa sua experiência, o pai tá ausente dessa discussão? Sobra mais pra mãe? Olha, sobra às vezes mais pra mãe, mas não é sempre. Eu acho que tem muitos pais também que estão presentes, que conversam com os filhos. Eu acho que o casal precisa se harmonizar mais, criar uma força maior entre eles, pra que o filho não sinta que tem mais condições de força com a mãe do que com o pai. Vamos conversar, gente. Não tem jeito. Aqui dois livros ótimos da minha linda, quando é necessário dizer não. Eita palavrinha danada. Obrigadíssimo por terem vindo, minhas lindas. Obrigada. Uma excelente tarde pra vocês. Posso dar o 0800? Corre o 0800. 0800 70181, você consegue comprar o Filhos Felizes e, quando é necessário dizer não. Amanhã, meio dia, estarei aqui. Vamos falar de relações abusivas. Mais um programa feito com muito cuidado, porque estamos precisados de falar deste assunto. Grande beijo. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri